Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal da Escola Ninja WP. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o Appanel, que é o novo painel de controle que a gente está utilizando no nosso curso de VPS 3.0, que já foi aprovado por 99,99% dos alunos que fizeram o novo curso de VPS 3.0. O que é esse Appanel e por que eu estou fazendo esse vídeo? Primeiro, eu estou fazendo esse vídeo para você que ainda não migrou para VPS, por sei lá qual foi o motivo, talvez não queira lidar com códigos complexos, não queira lidar com coisas complexas. Isso aqui é a maneira mais simples e eficiente de você manter uma instalação do WordPress e fazer uma gestão eficiente de sites WordPress. O que está incluso no pacote do Appanel? Está incluso, você pode adicionar quantos sites você quiser nesse painel, ele é 100% gratuito, ele é open source, você já deve estar vendo aqui, ele é para ser instalado em VPS, tá bom? Ele possui gestão de sites, FTP, banco de dados, monitoramento, firewall. O firewall que ele tem eu nunca vi igual, tá bom? O firewall dele é muito bacana e barra muita coisa, tá? Então, você que tem um site WordPress ali, ele vai barrar muita coisa. Já tem mais ou menos uns três meses, mais ou menos, que a gente está usando o Appanel e a gente já pegou muitos bloqueios ali relacionados com a alteração de wp-config, um monte de coisa, tá? E ele possui backups, você consegue fazer um backup na nuvem, fazer um agendamento de backup na nuvem, tanto do arquivo quanto do banco de dados individual e muito mais, beleza? Isso tudo está lá no curso de VPS 3.0, mas se você quiser instalar o Appanel por sua conta e não quiser fazer o curso, não tem problema nenhum. Basta você clicar aqui, free install, a instalação dele é muito simples. Se você já tiver uma VPS com algum software instalado, eu recomendo que você não instale junto, recomendo que você crie uma VPS para você fazer a instalação dele separado, beleza? Lembrando que esse software aqui, ele faz atualizações semanais, então é diferente daqueles outros programas, por exemplo, um dos motivos que nos fez abandonar o WordOps, como o Easy Engine, era a questão até de atualização, né? Demorava muito para sair uma atualização. Isso aqui, o Appanel, ele faz atualizações semanais, toda segunda-feira tem atualização, tem ferramenta nova, tem atualização de patch, tem atualização de recurso, muito legal. Tá bom? Vamos utilizar esse projeto para fazer com que ele vire o melhor projeto aí, e que o pessoal solte mais atualizações. Muito em breve, deve ter instalador automático do WordPress, tá? E do Malt aqui também. Já vi gente pedindo no fórum e etc. Ele também tem sistema de envio de e-mail, você consegue configurar lá para você colocar criação de caixa de e-mail diretamente nele, tá? Então, o que eu vou te ensinar nesse vídeo? Não vou te ensinar a instalação, porque a instalação é um pouquinho demorada, mas é muito simples. Você clica aqui em instalação, você copia o códigozinho aqui, e pronto, ó. Você vai copiar esse códigozinho aqui, ó. Wget, e pronto. Ele vai fazer a instalação para você, tá? Caso você queira, né, ter acesso ao nosso treinamento, o link vai estar aqui abaixo, e você tem o acesso lá. Mas a instalação dele é muito simples, tá? Três comandinhos, está instalado, e aí é contigo, beleza? Mas muita gente está me perguntando, Flávio, como que eu faço uma instalação WordPress que suporte muitas visitas e que seja instável, que seja estável, né? Eu sempre confundo essa palavra, não é instável não, é que seja estável. Então, eu vou te mostrar aqui como que realiza essa configuração dentro do Apanel. Muita gente fez o curso e não se atentou a essas configurações, tá bom? Então, veja bem. Eu vou entrar aqui na minha conta do Apanel para você ver. Ok? Vou entrar aqui. Isso aqui é um servidor de teste que nós temos, tá? Então, ó, esse aqui é o painelzinho do Apanel, como você pode ver, ó. Isso aqui é o load status, como é que está a sobrecarga do serviço, a quantidade de memória usada e tal, tá? Lá no curso você vai ver como é que instala o WordPress, como é que faz as coisas todas, tá? A configuração que eu quero mostrar para vocês está aqui, ó, no PHP, tá? Assim que você fizer a instalação dele, fizer a instalação toda bonitinha e tal, você vai clicar aqui no PHP. Você pode tanto clicar aqui ou vir na App Store dele, tá? Eu vou clicar aqui, tá? App Store. Você vai clicar em Install Extension. Veja que eu não tenho essas instalações aqui, porque eu já deixei de propósito para que você possa ver. O que você vai instalar? Você vai instalar aqui, ó, o Opcache, tá? Aqui ele já está te falando o que é o Opcache. O Opcache é para ele acelerar o tempo de carregamento dos scripts PHP. Então, como o WordPress é feito com PHP, né? Então, às vezes, você tem um processo ali dentro do WordPress, um plugin, um tema, que tem um processo um pouco mais demorado, o Opcache vai acelerar o tempo de carregamento desse processo demorado. Isso, por isso, a sua instalação do WordPress vai ficar muito mais rápida, tá bom? Então, eu vou instalar aqui o Opcache. Ele está me perguntando, vou dar um Yes, tá bom? Deixo aqui instalando, ele vai colocar aqui na fila. Nós temos o MainCache também. O MainCache é para colocar recursos mais avançados de cache dentro da sua instalação do WordPress, para ele fazer o cache dos processos do WordPress na memória RAM. Cache de CSS, JavaScript, tudo, ele faz ali na memória RAM, de arquivos, etc. Tá bom? Vou fazer a instalação do MainCache, tá? E aí, qual que é o grande lance desses dois caras juntos? Primeiro que um já vai acelerar o tempo de carregamento dos scripts da sua instalação do WordPress, tá? Como é que ele faz isso? Ele cria uma espécie de buffer, uma espécie de cache daquele próprio script. Então, o script não fica sendo carregado toda hora, porque ele já foi carregado. Então, o script não fica sendo processado toda hora, e isso desafoga a sua instalação, a sua CPU, para ela não ficar sendo processada toda hora. Tá bom? Isso aqui é muito top. E o MainCache, ele vai fazer com que não tenha que, todo momento, requisitar aquele JavaScript, aquele CSS, aquele PDF, aquele Word, aqueles arquivos, aquela imagem que você tem, não vai precisar daquilo ser feito toda hora. E para finalizar esse coquetel de performance, nós vamos trabalhar com o RedCache, que é para fazer cache de banco de dados, das consultas do banco de dados. Então, por exemplo, quando o usuário entra no seu blog, ele não tem que listar todas aquelas postagens? Ali não aparecem todas as postagens para listar? Pois bem, imagine agora isso sendo feito a todo momento. Toda vez que eu vou lá no banco de dados, eu tenho que ir lá e buscar tudo aquilo, buscar tudo aquilo, buscar tudo aquilo a todo momento. Com o RedCache, eu vou apenas uma vez, armazeno aquela consulta no banco de dados, e a partir daí eu estou utilizando uma informação que está em cache na memória RAM. Aqui tem outras coisas que você não vai precisar, por exemplo, você tem a parte do IMAP para quem vai trabalhar com e-mail, a biblioteca de imagem, tem várias outras coisas aqui que eu não vou entrar nesse momento. Então, esse aqui é o nosso coquetel de performance. Um aqui já foi instalado, outro aqui já foi instalado, e etc. E o que você vai notar assim que você instalar os três? Você vai notar que conforme o número de visitas do seu site cresce, você vai notar que a requisição na CPU vai estar intacta, porque a maioria das requisições sendo feitas, elas vão estar sendo servidas pela memória RAM. Então, você vai ver que o seu site vai rodar suave, a sua CPU vai ficar praticamente em 10%, 5%, e a sua memória RAM vai ficar trabalhando para você. Tá bom? E aí, aproveitando um pouquinho só para te mostrar alguns outros recursos, nós temos aqui o MariaDB, nós temos aqui também o FTP, que é para você salvar os backups na nuvem, eu já estou aqui com o meu backup configurado na nuvem, e nós temos o Firewall, que é uma ferramenta muito legal, olha para você ver quantos ataques que ele já barrou nesse nosso servidor de teste, tá bom? Eu vou te mostrar aqui como que a gente vê os logs de ataques, tá? Eu vou ver, por exemplo, o log nesse cara aqui, que esse aqui não tem nenhum, tá vendo? Esse aqui já tem seis tipos de ataques. Vou clicar aqui para ver os logs, e olha que interessante, ele teve seis tipos de ataques sendo feitos desse mesmo IP aqui, tá vendo? No meu arquivo ajax.php. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse IP, vou vir aqui, IP, lockup, para ver onde que esse IP está, tá bom? Porque eu quero saber de que país é esse IP. Isso aí é até uma coisa que já está lá no fórum do Apanel para eles mostrarem o país que é o IP, porque fica mais fácil, né? Para a gente saber. Então, olha só, esse IP aqui é um IP de Minas Gerais, né? Então, provavelmente, eu não vou bloquear esse IP, ele foi bloqueado. Então, o que acontece? Veja bem que interessante, o próprio firewall já fez o bloqueio de algo que está, provavelmente, sou eu, tá? A localidade aqui provavelmente sou eu que tentei acessar de alguma forma, né? Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Como esse aqui é um IP meu, eu tenho que colocar ele na whitelist, tá? E eu posso colocar aqui os detalhes que ele tentou fazer, olha só. Isso aqui são todos os detalhes que ele filtrou, a regra do firewall, o que o firewall pegou. Então, o que eu posso fazer? Colocar esse IP aqui como IP na whitelist, tá? E aí, conforme você vai vendo os IPs aqui, você vai fazendo os bloqueios, né? De cada IP. Tem bloqueio da Lituânia, tem IP dos Estados Unidos, tem IP da China, e aí você vai fazendo isso. Mas tudo bem, isso tudo você aprende lá no nosso treinamento exclusivo, tá bom? Se você pesquisar curso sobre o Appaniel aí na internet, provavelmente você só vai ver os cursos da Escola Ninja WP. Então, a gente está trazendo algo de novidade aí para o mercado para que vocês possam utilizar, tá bom? E aí, vocês se inscrevam lá no curso e quem não quiser se inscrever, está tudo bem, basta você digitar aí Appaniel, tem um tutorialzinho lá, super tranquilo, super facinho, você instala e você vai ter um cPaniel como esse aqui, top das galáxias. Você pode adicionar o website, olha só, você pode adicionar o website, você pode adicionar SSL, ele faz renovação do SSL automaticamente, banco de dados, monitoramento de servidor, tem um monte de coisa, tá bom? E toda segunda-feira sai atualização para o AP, beleza? Então, é isso aí, um forte abraço e espero que você goste, que você aprenda um pouco mais com esse conteúdo. e aí e aí e aí e aí